Meninas, olha eu aqui de novo com mais um recebidos da Asset Place, pra quem já conhece Asset Place, né, é a parceria que eu tenho das caixinhas de acetato, as caixinhas favoritas, e eles me mandaram mais um pacote aqui de caixinhas, Asset Place, muito obrigado pela parceria, pela confiança, já temos aí, agora eu não me recordo, mas já deve tá beirando aí uns dois anos de parceria, né, Ó, vem tudo muito bem embaladinho, esse, essas caixinhas de acetato, é as caixinhas que eu coloco os sapatinhos, lembrando meninas, aqui na descrição vai tá o link do site, pra quem ainda não conhece e queira adquirir os produtos da Asset Place, né, lá eles não vendem somente caixinhas, vendem também diversos outros produtos, outros materiais, né, pra tá trabalhando, E tem o meu cupom de desconto, Yara Nascimento, Yara Nascimento, quando vocês forem efetuar a compra, né, coloca aí o cupom de desconto lá, pra estarem identificando que vocês estão comprando através do, da, daqui da minha indicação, e assim que tiver umas provações maravilhosas, Eu vou estar avisando vocês, como sempre, né, vou estar avisando vocês sobre as promoções, então eles me mandaram aqui, ó, dois pacotes, agora cada pacote contém, é, dez unidades, pra sim diminuir a quantidade de peso, pra quem já comprou sabe que ela é bem pesadinha, Então eles reduziram a quantidade e o preço também deu uma reduzida, né, meninas, porque diminuiu a quantidade, então diminuiu, assim, o preço do pacote também, pra tá comprando, é, essas caixinhas é a PX3, transparente, o tamanho dela é doze por doze por seis, é um tamanho ideal para quem, para, para mim, né, que trabalho com os sapatinhos tamanho RN até doze centímetros, E elas ficam assim, montadas, ó, o seu sapatinho fica, é, guardado, não toma poeira, né, assim, a cliente vai receber ele intacto, depois que eu coloco eles assim, na caixinha, eu coloco em uma outra caixa de papelão, embalo, pra tá enviando com as clientes, assim, o sapatinho vai chegar intacto, olha a transparência dessas caixinhas, gente, Elas são maravilhosas, eu amo de paixão essas caixinhas, né, e aqui são os alstares com as letras, que também já ensino aqui no canal, né, como tá fazendo essas letrinhas, então aqui é o alstar, ó, da encomenda da cliente, e é assim, gente, eu amo de paixão essas caixinhas, São super fáceis de tá montando, né, super fáceis de tá manuseando pra tá montando, não tem muita dificuldade, olha, e o diferencial é esse negócio aqui, ó, que eu não sei o nome, como chama, Mas é de prender aqui a tampa, e com isso a tampinha não fica abrindo, você não tem necessidade de tá colando um durex, né, a não ser se você queira colar um adesivo, vai ficar a seu critério, olha aqui, olha a transparência, você consegue ver os sapatinhos perfeitamente, né, aqui dentro. Então, meninas, que tiverem interesse, que ainda não conhecia, passou a conhecer agora as caixinhas de acetato, corram lá no site da Asset Place e compra, PX3, vai estar aqui na descrição pra facilitar pra vocês, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? O link da Asset Place. Beijão, meninas, até mais, tchau, tchau, beijo!